E aí gente, beleza? Tudo de bom? E com vocês? Enfim, bom, sou eu aqui, Mielias, fazendo o que eu prometi. Eu estou voltando com o projeto não finalizado, a primeira vez no Rule of Rose. Bom, não sei se todos ficaram felizes com isso, talvez tenham algumas pessoas que prefiram outros jogos que eu comecei, querem que eu termine aqueles e não o Rule of Rose, mas como foi a grande maioria pedindo o Rule of Rose, eu estou de volta com ele. Mas eu vou voltar com todos, a ordem vocês vão escolher depois, mas eu vou voltar com todos. Eu sei que também tem gente que tá pouco se fudendo porque eu faço, e só vendo meus vídeos pra negativar. Então, pra quem estiver feliz com essa volta, está junto comigo, porque eu também estou muito feliz. Até porque eu havia prometido que seria a minha primeira vez no jogo, as minhas primeiras impressões. E por conta disso, eu fiquei sem jogar. Todo esse tempo que eu fiquei sem postar, eu não estava jogando o Rule of Rose. Sim, é triste. Então, agora eu estou de volta, eu estou feliz, eu estou alegremente disposta, e estou aqui com a Jennifer, como vocês podem ver, muitas saudades dela. E é a adivinhação onde eu estou. É claro que eu estou aqui, perto da Diana, certo? Aqui parece que é a minha cama, né? New Girl, eu sou a New Girl. E eu preciso dormir, mas não agora. E aqui está a Diana, uns foco do carão. Ela não fala com a gente, ela não gosta de nós. Deixa eu ver se a câmera está boa, calma aí. Estou com a impressão de que está meio torta. Mas beleza, vamos fazer o quê? Ah, desculpa, um dia você vai gostar de mim. Você vai ver. É, eu estou meio perdida, porque eu não lembro direito onde eu parei. Mas, deixa eu confirmar aqui a porta. Deixa eu ver. É 11, é o quê que você... Não dá para ver. Ah, é 10, né? Então, era aqui que eu tinha pegado a borboleta, né? A borboleta está aqui. Sim, está aqui. Eu estou querendo... Ah, eu quero salvar o cachorro. Eu quero tirar ele daquele lugar lá. Mas, enfim... E esse aqui, esse lugar. Eu não me lembro de ter entrado nele, mas eu acho que agora eu só tenho que levar a borboleta lá na porta do clube aristocrata, né? Então... A minha garganta está muito ruim. Não que eu esteja doente, mas ela não está funcionando direito. Eu acho que é porque esses dias eu engasguei. Engasguei muito feio, eu achei que eu ia morrer. Mas, para a infelicidade de alguns, eu ainda não morri. Então, estou aqui com a garganta zoada. E... Nossa, que sombra é essa que fez a Jennifer agora? É meio... Uau. Eu não sei direito que quarto é esse. Sala de fumar, sala de fumar, sala de fumar. Que isso? Parece o Sméagol. Oh my God. Sméagol. What you doing? Fala comigo. Fala comigo. A garota sem sorte conheceu o Thomas. O príncipe malvado ou da maldade. O príncipe que estava bem ocupado com a sua brincadeira, finalmente parou e falou com a garota. A garota. A garota nova. A garota nova. Tchum, 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 tchum. Nossa, tem moleque feio. Tchum, tchum, tchum. Não, não era pra voltar pra cá. Eu peguei a borboleta e o garfo aqui em cima, né? Onde estava a Olivia chorando. Então eu acho que tem que voltar lá pro cloveristocrata e colocar a borboleta. Então vamos fazer isso. Eu dei uma volta, tá bem fácil de chegar lá. Só que não, eu fiz um favor de aumentar o caminho. Então tudo bem, né? Ok, vamos indo, vamos indo aqui, vou seguindo. Não vou parar pra ver a Dayana, eu vou me segurar. É aqui, né? Deixa eu ver. Não, a ideia é certa. Ah, eu tava lendo, né, sobre o Wolfgang. Como eu não joguei, eu li algumas coisas. E vocês lembram daquela garota lá que tá no... Acho que é um tipo de enfermaria que tem também o Sr. Hoffman lá. E ela chama Clara e tal. Parece que tem uns boatos. O jogo tem sido... Esse jogo tem sido proibido em alguns países ou lugares. Não me lembro bem. Se não me engano, na França. Porque acusaram de abuso sexual, né? Com a menina lá. Que o diretor do orfanato abusa dela e tal. Blá, 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 blá. Acho que não é aqui não, acho que é pra cá. Também tem muita coisa, né? Tipo, a maldade das crianças. A crueldade com o cachorro, né? O Brown, não é dele? E tem... Por esses e outros motivos, esse jogo foi proibido em muitos lugares. E por esses e outros motivos que esse jogo é tão interessante, né? Porque é um jogo diferente. É um jogo envolvido. Uma história incrível. Um enredo sensacional. What the fuck de barulho é esse? Tem alguém chorando? Alguém triste? Ah, ele tá andando sozinha. Eu não estou controlando ela. Que sério. Bom, vamos indo aqui. Ah, tem alguém ali. É um ser humano isso? Não é um... É um bicho isso. O que é isso? Tem uma voz muito feminina. Ai, Jesus. É um feto. Ah, que coisa feia. Deve ser o Whip. Os inimigos desse jogo são os inimigos, né? Os demoniosinhos. Os diabinhos. E parece que eles vão nos atormentar pelo jogo inteiro, né? Então, é... Wow. Às vezes, os inimigos vão pular e impedir o progresso de Jamiro. Oh, meu Deus. Eles vão pular, né, gente? Atacar, segurar a área 1, apesar do X, dano, blá, 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 arma equipada. Dano. Ai, eu não posso levar dano. Eu não quero me machucar agora. Ai, ai, é ela. Ai, cadê? Cadê ela? É ela, né? Porque é bicho. Ah, sai! Me solta! Me solta, 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 me solta. O que ele foi, porra? Maca! Ai, haha. Toma, seu peixe. Morreu? Pisa nela. Não morreu ainda, ô Jesus amado. Morre! Ai! Para de pular em mim. Eu não tô enxergando direito. Vem. Vem, vem cá. Vem aqui. Não pula não, hein? Não pula não! Agora morreu, né? Deu esse grito do ensurdecedor. Ah, morreu. Eu sou a Toda Poderosa. Eu tenho um garfo. Eu não tenho medo de usá-lo. Eu matei uma pessoa, um ser humano, um bicho, um demônio, sei lá o que era isso. Mas eu matei. Com um garfo. Eu sou foda. A Jennifer é foda. Ou não. Com certeza não. Bom, eu acho que é por aqui, né? Aristocratical. Espera, o quê? Uma criança lendo em voz alta. Podia ser ouvida alguma coisa assim. Uma vez. Tinha uma garota sem sorte. Acho que tá lendo a princesinha. A little girl. Tudo que ela queria, tudo que ela quis, era ser feliz. Não, então ela chegou ao campo de trevos. Ah, é outra história. Não, continua. Ela encontrou um trevo de uma folha, mas ela deixou cair na estrada. Ela encontrou o trevo de duas folhas, mas escorregou. Foi embora ainda as sombras. Ela encontrou o trevo de três folhas. Mas uma bruxa roubou o dela. Ela queria encontrar o trevo de quatro folhas. Mas ela tinha muita falta de sorte. Era uma vez. Ah, tá lendo de novo. Nossa, eu não tenho essa história. Por que eu não tenho essa? Bom, ok. Vamos continuar. Ah, sim. Corboleta. Corboleta. Veio de... Ué? Ah, tá. Ah, mais fácil. Claro. A caixa de presente mandou para dar a sua sorte. Você chama isso de borboleta? Você é cega? Me dê uma bela borboleta. Então nós podemos... Você pode ser convidada para entrar para o Aristocrat Club. Quer dizer que ela não aceitou a minha bela borboleta. Só porque ela foi espetada com... Que isso? Meninas. Opa. Ah, não aceitou a minha borboleta. Minha borboleta foi espetada por causa da Olivia. A Olivia estragou a nossa borboleta. Estragou a nossa chance de entrar para o clube do Aristocrata facilmente. Agora parece que a gente vai ter que ralar para encontrar outra borboleta no indirigível, né? Tipo... Ok, beleza. Chave de uma folha, né? Então, ok. Ok, ok. O que eu faço agora? Vou ter que procurar outra borboleta. Mas onde que eu vou achar outra borboleta? Hum... Hum... Ok, né? Deixa eu fazer o que. Ai! Que susto, menina! Quem é esse, ó? Na frente da garota sem sorte, tava um cara de casaco marrom que ela nunca tinha visto antes. O homem estava segurando... Entregou pra ela, não. O homem, rapidamente, entregou pra ela o storybook. O livro de histórias... Aham! O campo de trevos. Não pode ser. É o que vai ter. E aí, o zaman...